Leva apenas alguns segundos para a aplicação da vacina, mas o suficiente para muitas crianças caírem no choro. Pai nenhum quer ver os filhos nessa condição, mas eles também sabem que as lágrimas são por uma boa causa. É importante essa vacina para todas as crianças. Quero convidar todas as mães que tragam seus filhos para os postos e dar essa vacina que é muito importante mesmo. Todas as vacinas que tiver para a idade dele, ele está tomando. Previnido contra qualquer doença que vem. A Joelma mantém a carteirinha do Arthur de 3 anos atualizada. Todos os anos ela traz o filho para tomar a vacina que previne as síndromes gripais, principalmente a H1N1. É o cuidado da mãe, a gente tem que fazer isso. E sempre que a gente tem consulta com eles, no hospital, com o pediatra, eles sempre estão pedindo que a gente tenha controle disso. Neste sábado, as crianças foram recebidas em mais de 60 pontos de vacinação da capital para que pudessem ser imunizadas contra a influenza. Neste posto de saúde, no bairro de Fátima, os pais tiveram que enfrentar fila para que os filhos recebessem a dose. As crianças foram divididas para evitar as aglomerações nas unidades de saúde. Porém, aqueles pais que não conseguirem vacinar seus filhos até hoje, eles podem continuar buscando qualquer uma unidade de saúde para fazer a vacinação contra a influenza e proteger seus pequenos. Até a última quinta-feira, mais de 20 mil crianças já haviam sido vacinadas em São Luís. Após essa etapa direcionada a crianças entre seis meses e menores de seis anos, terá início já, a partir da próxima segunda-feira, a vacinação para outros grupos prioritários. E aí, é necessário ficar atento, principalmente no caso de quem já recebeu doses da vacina contra a Covid-19. Aqueles trabalhadores de saúde que receberam a vacina do Covid-19 em menos de 14 dias, eles não vão poder receber a vacina contra a influenza. Então, precisa ter esse tempo de 14 dias entre as vacinas, seja de influenza para a Covid-19, seja de Covid-19 para a influenza. E aí, é necessário ficar atento, principalmente no caso de quem já recebeu doses da vacina contra a Covid-19.